Hello, teens! Eu sou a Ana Beatriz de Paula, estou aqui hoje com a Caroline Della Rosa e a gente vai bater um papo super legal com vocês. Carol, você gostava publicidade e propaganda e aí você trancou assim que você conseguiu o seu primeiro trabalho na televisão. Se não tivesse dado certo como atriz, como estaria a Carol hoje? Então, eu ia muito bem na faculdade, eu gostava muito de publicidade e propaganda, só que agora que eu entrei na TV e no meio da artes de cênica e tudo mais, eu não consigo me ver trabalhando com publicidade. Então, é muito esquisito, né? Porque eu fico pensando assim, e se eu tivesse seguido em publicidade? Será que hoje eu teria uma agência, trabalharia numa agência? Qual seria o meu destino? Eu também não faço ideia. Então, assim, eu acredito que eu teria continuado a faculdade, porque eu gostava muito, me dava muito bem com todos os meus professores, com os meus amigos, ia muito bem nos trabalhos. Então, acredito que eu provavelmente estaria trabalhando com isso. Não faço ideia, porque não me imagino atualmente trabalhando mais com publicidade, mas na época era uma das opções. Ainda bem que deu certo como atriz, né? Amei, porque eu me descobri. Não que publicidade não é bom, não é gostoso, mas assim, parece que agora eu falo, é, era isso. Realmente... Ah, que legal. E agora, falando sobre seus trabalhos como atriz, o seu primeiro trabalho na Globo foi como a Anjinha, em Malhação, toda forma de amar. E, aliás, você viveu um dos chips da época, né? Da Malhação. E a Malhação, ela marcou a geração de muitos jovens. Eu gostaria de saber como que era viver esse personagem. As pessoas te paravam na rua, te perguntavam, te faziam questionamentos. Então, a Anjinha foi uma febre na época, e eu não esperava que ela fosse estourar e ter essa repercussão. Claro, a gente faz um personagem para que, enfim, o público se identifique. Mas a Anjinha, ela tomou uma proporção tão grande, que em qualquer lugar que eu ia na época, todo mundo parava. Era engraçado, porque eu tinha um público muito jovem e um público mais idoso também. Então, por exemplo, eu ia no mercado. Aí chegavam umas senhorinhas assim, olha, fala para o seu pai deixar você namorar. Aí eu falava, eu também acho que ele tem que deixar o namorar, né? Eu vou falar isso para ele. E é legal, né? Porque você vai recebendo feedback. E a Anjinha, na época, usava uma choker, que eu tenho até hoje, inclusive. Eu guardei isso dela. Aquela chokerzinha que era bem antiga, anos 2000, eu acho, anos 90, não lembro, que era uma febre. Aí um tempo ficou sem usar. E na época da Anjinha, as meninas voltaram a usar. E é muito legal, porque eu sou de Campo Largo, que é uma região pequena, assim, metropolitana de Curitiba. E quando eu vinha para cá, eu passava na frente das escolas, as meninas tudo de chokerzinha, assim. Aí eu ficava, ah, mentira! Então foi, assim, muito gostoso. Porque, enfim, a Anjinha, eu acho que no capítulo 100, recebeu um prêmio. Então a Anjinha, ela foi meu presente, né? Ela que me rendeu todos os frutos que eu colho hoje, assim. Porque foi meu primeiro papel. Então foi um prazer fazer ela. E eu acho que teve muita coisa envolvida também. Por ser primeiro papel, questões emocionais, questões familiares também. Então a Anjinha, ela tem uma carga emocional comigo, assim, muito importante. Então, eu amei fazer a Anjinha. Eu sou uma fã da Anjinha. Eu assisto os vídeos. Enfim, às vezes eu puxo Malhação para assistir e eu fico, tipo, que saudade! Que legal, que legal! E ainda falando sobre Malhação, no final das gravações vocês tiveram que interromper, né? E finalizar a novela mais cedo por causa do coronavírus. Eu queria saber, assim, o que você sentiu? Você tinha acabado de começar a sua carreira como atriz, um grande papel. E aí veio a pandemia. Como você sentiu? Rolou um desespero? Como foi? Foi, então, antes de acabar a Malhação, eu já estava escalada para Além da Ilusão. Porque eles tinham me convidado já para fazer Além da Ilusão. Então eu já sabia que eu ia sair da Malhação e que eu não ia ter uma folga. Então eu já sabia que eu ia sair, já ia mandar em outro trabalho. E eu já ia começar um pouco atrasada Além da Ilusão. Porque a gente faz todo o processo de preparação. Então era exatamente o tempo de acabar a Malhação e entrar em Além da Ilusão. Então quando veio a pandemia, não foi só, meu Deus, acabou a Malhação. A gente não conseguiu se despedir de ninguém, sabe? Foi um dia que eu estava gravando, inclusive era uma cena, eu nunca esqueço, eu e o Gabriel. Inclusive eu estava errando a cena pra caramba nesse dia. Aí a gente estava gravando. Aí eu lembro que o diretor do dia falou, Carol, Gabriel, o Adriano quer falar com vocês. Desce na sala dele. Falei, pronto, fui demitida. Me mataram na novela. Falei, estou errando muito. Fui morta na novela. Aí eu falei, ai meu Deus. Aí o Adriano era o nosso diretor artístico. Aí a gente desceu na sala dele e ele falou, ó, tá, o Covid, ele tá vindo. E ainda era muito recente, assim, tava começando um burburinho, um negócio de tá vindo uma onda. Ele falou, ó, a gente vai ter que finalizar a novela antes. Então a gente vai cortar muita coisa e vai ter um espaço ali de nem um mês pra fechar a novela. Beleza. Aí já comecei a chorar. Não, não, eu não tô pronta pra um mês. Chorei, 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 chorei. E aí, depois desse dia, a gente foi pra casa e no mesmo dia, à noite, foi dada a notícia que acabou a malhação. Foi tipo assim, é, não vai mais gravar porque é muito sério e não tem como, a gente não vai arriscar. Acabou. Aí todo mundo ficou assim. Aí eu lembro que a gente fez uma ligação, o pessoal que a gente era mais próximo, é o Alanis, Dória, Gabs, todo mundo, assim, em... Não era face... É face time. A gente se ligou, todo mundo chorando, ah, eu não tava pronta. Então, assim, foi desesperador, né? Fora que o Além da Ilusão, ele veio dois anos depois, eu acho que até um pouco mais. E ainda ficou meio assim, de vai ou não vai. Então eu saí de uma carga de trabalho grande pra ir pra Além da Ilusão, que eu já sabia que eu ia fazer pra um... Gente, agora, qual vai ser o futuro? O que tá acontecendo? Então foi assim, vários baques e vários choques, um atrás do outro. Aí chegou um certo ponto que falaram, ó, além da Ilusão, não sei se vai rolar. Aí eu falei, pronto. Falei, pronto. É isso. Então foi um choque mesmo, assim. Ainda bem que a gente passou essa fase, né? É, e a gente tinha gravado muito, aqui não foi pro ar, mas tinha muitas cenas que a Anjinha, ela sempre teve um lado cômico, assim, apesar de ter cenas de drama. Então tava entrando no lado da Anjinha que pra mim era muito bom, que mostrava uma parte diferente, um lado diferente que o pai, enfim, tava envolvido com os milicianos. Então tava desenvolvendo essa história do lado do pai, então eram cenas de muita emoção. Até a gente acabou indo algumas pro ar, mas, assim, a trama toda que a gente já tinha gravado tinha cenas maravilhosas, assim. Então não ir pro ar foi realmente um pouco frustrante, assim, até pela questão pessoal, sabe? Tipo, ai, eu fiz tão bem! Dá uma pena, né? E ainda, assim, falando sobre essa época de malhação, tem alguma lembrança engraçada ou até caótica que você sempre gosta de recordar quando fala de malhação? Ah, tudo, né? Malhação, ela era caótica. Você pensa, muitos jovens, a maioria fazendo seus primeiros trabalhos, gravando juntos, aprendendo juntos, e praticamente a gente ficava todos os dias juntos. A gente só não trabalhava de domingo, e a gente gravava 20, 25 cenas por dia. Então, eu, Alanis, Dora, Gabs, a gente sempre tava quase em todas as cenas. Então, assim, a gente viveu muita coisa juntos, sabe? Então a gente viveu perrengue, a gente tinha uma mania, por exemplo, quando a gente ficava gravando, ganhava um sanduíche, por conta de... Era muito cedo, ganhava, enfim. Aí a gente começou a arquitetar. A gente pegava o sanduíche que vinha com um plásticozinho, assim, pegava pra esquentar, né? O ferro de passar roupa do camarim e botava, assim, ó, em cima do coisa pra ficar queijo quente. A gente pedia um sofá em 800 meninas, assim. Então foi, assim, eu brinco que foi uma das melhores épocas da minha vida. Que apesar da gente trabalhar muito e se esforçar muito, a gente também se divertia muito, se apoiava muito. Era realmente, assim, eu fiz Além da Ilusão também, foi maravilhoso. Mas eu acho que Malhação tem um lugar de tamo todo mundo junto. Se um cair, cai todo mundo. Era tipo isso. São os bastidores que ninguém conta, né? É, filha, era isso. Eu te falar. Mas a nossa, curiosamente, não teve nenhuma briga de bastidor. E dizem que Malhação, geralmente, tem muita briga. Na nossa, graças a Deus, não teve briga. A gente fala que a gente saiu invictos nessa. Ainda bem. É. E aí, agora, partindo da televisão pro cinema, você fez Malhação, Além da Ilusão na Globo. E aí você foi gravar, tá escrito pro cinema. Como foi essa transição? O que você sentiu de diferença de gravar nos estúdios de televisão, pros estúdios de cinema? Como foi? Então, pra mim, tudo era novidade, né? Quando eu entrei na TV, então, gravar novela sempre foi novidade. E novela, ela demanda muito mais tempo que o filme, por exemplo. No filme, eu senti uma liberdade maior de questão de cargo horário, assim. Por exemplo, novela, eu tava 25% disponível. No filme, eu sabia exatamente o horário que eu ia entrar e o horário que eu ia saber, sair. O que não tem em novela, né? Então, novela, você entra e se atrasa a cena. Enfim. Então, o filme, eu senti que eu tive mais... Eu curti mais o filme, digamos assim. Eu me cobrei... Não é que eu me cobrei menos, mas eu acredito que eu não tava com medo de errar. Porque quando eu entrei pra Malhação, eu tinha muito medo de errar. Eu falava, meu primeiro trabalho, precisam ver que eu sou muito, muito boa. Então, eu tinha muito medo de errar. Quando eu entrei em Além da Ilusão, eu peguei um núcleo familiar muito forte. Arlete Salles, minha avó. Paulo Bete, meu pai. Alexandra Richter, minha mãe. Eu falei, gente, socorro! Socorro! Também não posso errar. E eu acredito que o filme, eu tive mais tempo pra aproveitar. Então, assim, gravei com a Larissa, que é muito minha amiga. Então, a gente já tem uma intimidade maior. Então, a gente conversava sobre tudo. O diretor, ele tinha mais tempo. Porque em novela, você não tem tempo, né? Você tem que entregar o capítulo. Então, o diretor, ele tinha tempo pra escutar o que eu queria, o que eu achava legal propor. Então, eu acredito que o filme, eu curti mais. Eu aproveitei mais no sentido de não me cobrar menos. Mas no sentido de aproveitar mesmo. Falar, as pessoas já sabem o que eu sei fazer. As pessoas já sabem que eu sou boa. Agora, é só ir, entendeu? Então, acho que eu curti mais nesse aspecto. Que legal. E tem algum projeto de cinema, TV? Algum spoiler que você pode dar pra gente que está pra vir? Tem, graças a Deus. Esse ano, eu falei que era um ano muito próspero. E eu sou muito supersticiosa, né? Hoje, por exemplo, eu estava passeando com o meu cachorro. E fui pelo meio da rua. Porque tinha uma escada bem no meio da calçada. Eu falei, não vou passar. Cruzei a rua. Então, assim, eu gosto de falar meus trabalhos. Mas eu só espero quando já está, tipo, por exemplo, gravando. Aí eu falo, pronto. Não tem como me substituir. Então, mas esse ano, graças a Deus, eu já estou com a minha agenda fechada. A gente está, enfim, arquitetando muita coisa. Até agora eu tive um tempo maior de descanso. Porque eu ia fazer um filme que acabou por questões não acontecendo. Então, agora eu estou esperando o próximo. Basicamente, assim, concentrada e pronta pro que vai vir. Que é uma coisa muito legal. E eu prometo que eu quero voltar pra contar, pra dar spoiler. Falar tudo, porque você já viu o que eu sou falante. Que eu falo, Mark é o Homem da Cobra. Então, assim, quando puder voltar pra falar, eu quero muito. Adorei. Então, vamos esperar o próximo spoiler. Yes! E qual foi o maior desafio que você já encontrou na sua vida de atriz? Desafio? Eu tenho... Não parece. Mas eu sou um pouco tímida pra algumas questões. Não parece, mas eu sou. Então, eu acredito que... Assim que acabou a pandemia, eu fiz uma peça de teatro. Que foi com o Gabriel Santana. Logo em seguida, de Malhação. E aí a gente fazia par romântico e tudo mais. E eu acredito que... Eu cresci no teatro. Então, eu sei como é. Mas depois que eu fui pra TV, pra eu voltar e fazer o teatro, foi muito diferente. Eu me senti um pouco perdida. Assim, até pegar o ritmo de novo, sabe? Então, acredito que essa parte teatral... Depois que... Porque na TV você tem que... Enfim... Eu tive que... Como eu vinha do teatro, tudo meu era muito caricato. Então, quando eu entrei na Malhação, foi... Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. Então, quando eu voltei pro teatro, foi tipo assim... Não tô fazendo nada. Preciso... Então, eu acredito que voltar pro teatro, depois de muito tempo na TV... Foi meio que um desafio. Foi tipo... Não sei o que eu faço. Não sei mais fazer. Tem muita gente me olhando. Não posso errar texto. Então, acredito que voltar depois pro teatro, depois desse longo período na TV... Eu acredito que foi um desafio, assim, sabe? Tanto que a primeira apresentação que eu fiz... Depois que eu voltei... Eu fiquei encucada. Porque todo mundo, assim... Ai, vamos tomar um copinho de uísque antes pra dar boa sorte. É a estreia. Aí eu, né? Fogo de paia. Ai, eu quero. Ha, ha, ha. Aí eu virei. Aí começou a me dar um calorão antes de entrar. Um calorão. Falei, meu Deus. O copinho que eu virei vai fazer eu desmaiar. Falei, eu vou desmaiar. Vou desmaiar. Já esqueci os textos. Não sei nem quando eu entrar. Como é que eu vou entrar. Então, assim... Ai, apavorante. Apavorante. Ai, que engraçado. Isso é muito divertido. Ai, eu juro. Eu passo cada perrengue, se você soubesse. E agora vamos falar da Carol de Fora dos Estúdios. Eu acompanho seus vídeos de receita no TikTok. E você sempre gostou de cozinhar? De onde surgiu essa ideia de gravar essas receitas? Não. Eu sempre brinco que eu sou filhinha da vovó, né? Na verdade, eu sou filhinha da mamãe. Mas a minha avó que sempre cozinhou pra mim e pro meu irmão. Então, acaba que quando eu mudei pra fazer malhação, eu comia o dia inteiro nos estúdios. E eu voltava pra casa e pedia iFood. Era tipo isso. Não cozinhava. Então, no período da malhação, eu não aprendia a cozinhar. Mesmo morando sozinha, não. Aprendia a cozinhar. Porém, veio pandemia. E a minha casa... A gente veio passar a pandemia aqui na minha casa, que era maior, enfim, quintal. Então, a gente veio aqui pro sul pra passar a pandemia. E aí, eu lembro que não tinha nada pra fazer, né? Muito tempo dentro de casa. Muito tempo, olhando pra cara. E aí, pra eu não ficar meio doida, eu falei, o que eu vou fazer? Comecei a ir no YouTube. Aí, a primeira receita que eu fiz foi pão. Falei, ah, vou fazer pão. Aí, botei pra fermentar e pizza. E aí, eu comecei a fazer e fazer e brincar no YouTube, jogar e, ah, hoje eu vou fazer um japonês. E aí, ia e fazia, ah, vou fazer isso. Tem receita minha que ficou horrorosa. Eu até posto no TikTok e eu falo, gente, no final do vídeo eu falo, gente, se vocês quiserem fazer, faz, mas não ficou boa. Eu sou sincera, entendeu? O que fica gostoso, eu falo. O que não fica, eu falo, não, não faz. Não é gostosa. Então, assim, aprendi a cozinhar mesmo na pandemia. Acho que foi meio que uma fuga, sabe? Assim, a cozinha pra mim. E hoje em dia eu sou apaixonada. Apaixonada. Adoro fazer massa, adoro tomar um bom vinho enquanto eu cozinho, escutar uma música. Então, assim, eu não gosto também de cozinhar por obrigação. Tipo, ah, eu preciso fazer um almoço. Não, eu gosto de fazer o que eu gosto de fazer devagarzinho, na paz. É quase que um ritual, né? É um processo. E falando em comida, você é vegetariana, né? Como surgiu a ideia de se tornar vegetariana? Por que você parou de comer carne? E o que você falaria pras pessoas que querem seguir o vegetarianismo? Então, eu sempre fui muito apegada em animal, em bicho. E até uma coisa interessante, porque eu nunca gostei muito de carne vermelha. E o sulista em si, ele gosta muito de churrasco, né? A gente faz um monte de churrasco. Então, eu cresci sempre tendo churrasco na minha casa, de familiares. Mas eu nunca gostei. Eu não era aquela pessoa que sentia falta durante a semana. Então, sempre esteve ali. E aí, quando eu conheci o Solano, que é o meu namorado, ele falou pra mim assim, ah, eu tenho a ideia de um dia parar de comer bicho. Eu falei, se você parar... Tinha uma semana que a gente tava dando uns beijinhos. Nem isso, eu acho. Devia ter uns três dias. Aí, sabe quando você tá conversando? Aí, eu falei, se você parar, eu paro também, né? Falei, vamos parar essa semana? Só pra ver qual é. E a gente se conhecendo. Ah, tá bom. Aí, a gente parou primeiro com a carne vermelha. No mês seguinte, com o frango. E o peixe, eu fui parar muito depois. Porque eu era muito fã de japonês. Então, o peixe tem um ano e meio que eu parei de comer só. Carne vermelha tem seis. E frango tem seis. Peixe, um ano e meio. E é um processo, né? Eu acho que, assim, é o que eu falo. É... Eu gosto muito dos bichos. Não é que eu, ai, não gostasse de frango. Não é que eu não gostasse de peixe. Que nem eu falei. O peixe pra mim foi muito difícil. Mas eu gosto mais dos bichos. Então, acabou que... Eu não sinto falta. Não é uma coisa que faz falta na minha vida. Ah, eu gosto muito de cachorro quente. Eu compro uma salsicha, enfim, soja. E como um cachorro quente. Ah, eu quero um hambúrguer. Eu como um hambúrguer. Mas eu como com um hambúrguer de soja. Então, acaba que, assim... Eu acho que é isso. É você ponderar. Eu gosto mais de um bife no meu almoço. Eu gosto mais de um porquinho na fazenda. Entende? Minha que isso, assim... Minha comparação meio estranha, né? Mas... Mas é isso. O meu foi muito essa ligação com os animais, assim. Eu gosto muito. E eu acho que, pra mim, ver os bichinhos é até estranho. Mas eu olho pra eles. E eu acho que eles sabem que a gente é amigos, entendeu? Eu acho que a gente se olha. E eles pensam. Você não me come. Eu falo. Eu não te como, brother. Não me come também, não. Eu super penso. Ah, e se eu caísse no meio do mar, os peixes me salvariam. E eu falo. Essa não nos come. É. Eu tenho essas que não fiquem na minha cabeça. Tenho. E hoje em dia, existem muitas alternativas no mercado, né? Eu adoro. Eu não sou vegetariana, mas eu adoro. Sim. Que conselho você daria pra quem quer seguir o vegetarianismo? Eu acho que é seguir o coração, né? Eu acho que se você acha que... Eu adoraria que todo mundo virasse vegetariana. Mas eu acho que se você sentir, ah, dentro de você, ah, não me faz falta. Eu gosto mais dos animais. Eu acho que ter o bichinho vivo é mais importante. Eu acho que essa questão de você ter a consciência e ver o que é importante pra você, é isso. Aí você escolhe o que você prefere. Que nem eu te falei, assim, é... Essa questão de... Se não te fizer falta um bife na semana, para de comer o bife um dia na semana. E depois para dois. Depois para três. É um processo, né? É você ponderar o que é importante e o que não é. Chegou um momento que eu falei. O peixe já não é mais importante pra mim. Então também não preciso comer peixe. Já não como frango. Já não como a carne. Não preciso do peixe. E continuo indo em japonês e comendo opções, enfim, que não tenham o peixe, claro. E é isso. É trocas e é você ponderar o que é mais importante pra você e o que te faz feliz, principalmente, né? Sempre falo, assim, quando acontece algum churrasco, alguma confraternização de família, minha família toda come carne. Eu sou a única pessoa que não come. Eu faço carne na minha casa. Não tenho esse problema. Não é uma questão comerem carne pra mim, sabe? Eu acho que é isso. Cada um tem sua consciência. Cada um tem sua ideia no que acredita. Então, é isso. Legal. Carol, é isso que eu separei pra você. Adorei. Gente, eu amei! Não! Não, eu preparei um documento inteiro que a gente fez super rápido. Foi super tranquilo. Adorei muito conversar com você. E vou esperar o próximo spoiler, então. Ai, por favor, gente. Eu queria falar que eu amei. Eu amei. Eu também. Falei assim, muito tim. Eu tô voltando pra Carol. Gente, eu tô muito feliz. Vocês não estão entendendo. Eu queria ter falado mais. É que eu já tava vendo. Sim. Uma vez, eu tava numa entrevista, assim, aí eu olhei. A entrevistadora tava assim. Aí eu falei, tô falando muito? Ela, não, não. É ótimo, ótimo. Eu falei, mas tá. Ela, não. Você fala. Eu falei, ah, então eu tô falando muito. Falei, então. Não, mas a gente vai fazer uma segunda entrevista e a gente vai conversar mais ainda. Então, adorei o papo. Muito obrigada. E, Ana, faz as minhas receitas. Você falou que eu sempre apareço lá no seu TikTok. Faz as minhas receitas, Ana. Eu adoro. Mas deixa até o final pra ver se é boa ou não. Porque eu vou falar até o final. Deixa até o final. Tá. Eu adoro. Ah, tá notando aqui. A vida de uma atriz milionária. É, e madrasta de quatro. Vida de uma atriz milionária e madrasta de quatro. E é engraçado que a galera acha que eu faço um roteiro. Na verdade, não. Eu só pego, assim, eu edito o vídeo. Rapidinho ainda. Eu edito o vídeo. E aí, eu vou assistindo as imagens que eu editei e vou narrando. Tipo, e aí eu fui lá e fiz isso. E aí, tipo, não tem um roteirinho. Eu vou improvisando. O que vem, vem. E aí, eu posso. É super espontâneo. É, de primeira. Geralmente, é o de primeira. Porque eu não tenho muita paciência também, não. Aí, eu já posso. Tá ótimo. Que legal. Então, prometo um segundo bate-papo pra gente. Tô fechado, Ana. Prometido, hein? Tchau, tchau, tchau.